Ficou definido que a Caixa Econômica vai implantar um novo programa de atendimento aumentando o número de pessoas que vai para o Caixa para que isso possa reduzir o tempo de vida E esse é o objetivo do PROCON O PROCON quando ultrapassa o tempo, o PROCON tem que mudar Mas o nosso objetivo não é a multa É sim, é que o consumidor seja bem atendido dentro dos 20 minutos que determinaram Vocês estão tendo resultado com a fiscalização dos bancos? Sim, a fiscalização mais extensiva tem demonstrado um grande resultado Porque nós temos conseguido em vários bancos praticamente não ultrapassar o tempo de fio E aqueles bancos que ainda ultrapassam Eles estão procurando o PROCON para fazer uma negociação e se readefar E é o que vem ocorrendo hoje, por exemplo, com a presença da Caixa Que tem um projeto que está sendo apresentado Para resolver colocar mais funcionários para fazer o público que está na fila do Caixa E por isso resolver o problema que a grande igreja constitucional junta o PROCON Que é o tempo que espera hoje Tchau